Para receber o prêmio como melhor vereador, vereador destaque no ano, em equipe Gilson Lourenço dos Santos. Porta, gente, por favor. Eu quero aqui agradecer ao presidente dessa casa, da Canufa, aos demais vereadores que aqui se encontram, em Nova Granada, do Singuari, de Bicuí, a tribuna popular, todos vocês, e o Boa noite. Quero agradecer a Deus por estar aqui hoje recebendo esse prêmio, agradecer a minha família e aos meus amigos que sempre estão junto comigo, me incentivando a me manter nesse caminhão, porque ser vereador não é fácil, é difícil. Mas só temos que agradecer a Deus por esse prêmio e significa que esse prêmio é fruto do trabalho que a gente vem fazendo na nossa cidade. Então só temos que agradecer a Deus por esse momento e pedir a Deus que tenha força, coragem e sabedoria para que eu possa permanecer nessa luta. Obrigado. Obrigado. Obrigado.